Da Verônica Costa, que está lá em Parnaíba e vai comentar para a gente como é que foi o lançamento da pedra fundamental do hidrogênio verde aqui no Piauí. Boa noite, Verônica. Boa noite, Beatriz. Olha, foi entusiasmante participar de um momento histórico como esse aqui para o estado do Piauí. O investimento na zona de processamento e exportação que aconteceu no comecinho da tarde, aliás, no meio da tarde de hoje, esse evento ele contou com a participação aí do governador Wellington Dias. Desculpa, o Wellington Dias estava lá também, mas como ministro. Rafael Fonteles participou desse evento com a presença do Wellington Dias. Tivemos também a presença do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, além de senadores, a bancada federal, os deputados federais do Piauí também estavam lá. É uma solenidade que ela contou com o apoio de vereadores, de prefeitos aqui da região, devido a sua importância. É uma das maiores que promete aí, de fato, mudar a economia do estado do Piauí, uma vez que é um investimento que ele está na ordem de mais de 200 bilhões de reais de parceiros europeus aí conseguido através dessas muitas viagens que Rafael Fonteles fez ao exterior. E trouxe aqui esses investidores, que tem o Piauí como essa potência global que será colocada nos próximos anos. Produção para o hidrogênio verde, o combustível do futuro. E o Piauí, ele tem esse cenário ideal para que aconteça esses investimentos. Como a gente estava, o próprio Rafael colocou em sua fala, quando te perguntarem o que é o hidrogênio verde, nada mais é do que ar, água e o sol e a abundância que temos aqui na região nordeste. Não é isso? E o Piauí está aí privilegiado através da zona de processamento. É lá dentro que essa usina, ela será instalada, porque ela fica localizada onde um rio passa nos fundos dessa zona de processamento. E agora temos o porto também inaugurado aqui na região norte do estado. Também aconteceu essa semana essa inauguração. Então, é o cenário ideal, é o cenário perfeito para que aconteçam esses investimentos, né, na ordem aí de mais de 200 bilhões de reais. E que tem a previsão aí para iniciar em 2024, para começar a construção dessa usina que vai produzir a amônia que será exportada para o exterior. Essa primeira etapa, ela está prevista para ser concluída em 2027. E seguindo as etapas até 2035, na zona de processamento e exportação, a ZPE de Parnaíba. E que colocou o Piauí nessa condição de potência global devido aos últimos investimentos realizados aqui na região norte do estado. Beatriz. Obrigada pelas informações, Verônica. Eu sei que você vai acompanhar tudo mais que aconteceu em relação ao lançamento, né, e também às operações futuras. Futura.